Ocorrência de acidente de trânsito aqui na cidade de Timão, cidadão motociclista, exatamente mototaxista, ele vinha na preferencial quando de repente um carro foi que invadiu? Uma moto invadiu a preferencial. Eu bati nele, só no pneu dianteiro para não bater na perna dele, para não atingir ele. Pensando que eu conseguiria não me acidentar, mas quebrei o pé e quebrei a cavícula aqui. Você está vindo do hospital? Fui medicado e amanhã vou fazer o retorno para falar com o obstetra. Com o obstetra não, com o médico para ver o que faz cirurgia, para encaminhar para fazer a cirurgia. Está sentindo dores? Dó demais, ave maria. Dó demais, já tomei o remédio, mas está passando um pouco a dor. Você está vindo de Terezinha? Não, daqui de Timão mesmo, da rua 10. Como é o nome do senhor? Hermenegida. E a situação dele? Não, ele não teve nada porque eu tirei só para a parte do pneu dianteiro da moto, só eu mesmo que me assinei. E ele não prestou socorro, chamou? Prestou, prestou, prestou. Mas como o cara barbeiro, né? Como é, causa o acidente desse jeito? Pois é, se eu tivesse pegado ele no meio, ele e o pai dele, nessa hora também está na mesma situação que eu estou. Ele vem com garupa, né? É, ele vem com o pai dele, levando para a UPA também. E o senhor sozinho? Sozinho. Você é morador de onde aqui em Timão? Aqui do Parque Alvorada mesmo. Tá, Deus lhe abençoe, viu? Tá, obrigado. Obrigado ao cidadão, gente, vítima de um motorista, ou de um outro motoqueiro, motociclista, trapalhão, aqui na cidade de Timão, que invadiu a preferencial. E a situação é que o mototaxista está com a perna quebrada, com a clavícula arrebentada. E nós encerramos por aqui com o apoio técnico de Jovano e mais do Cameraman. JLMA, edição de Antônio Carlos para a Grandona, para a Rede Meio Norte.